Música Terceiro Fevale Portas Abertas, agora nós estamos aqui no curso de Estética e Cosmética para mostrar que além da diversão, além das brincadeiras que a gente mostrou há pouco com as crianças, também tem relaxamento. Professora, nós vimos que o pessoal está chegando aqui para receber um tratamento especial. Sim, a gente está oferecendo a higienização da pele, hidratação, orientação quanto ao uso do filtro solar, orientação quanto à pele, o que usar para cada tipo de pele, essa é a atividade de hoje. E também mostrar um pouquinho para a comunidade que está vindo até aqui à universidade, o que o curso oferece para o estudante universitário na prática. E isso, mostrar um pouquinho o que o curso oferece, as alunas vêm fazer essa atividade, é mais uma prática delas também, mostrar para a comunidade as ações que a estética pode ter, não só na parte do embelezamento, mas também em relação à área da saúde, aos cuidados com a pele, prevenção de doenças. Obrigado, professora, pelas informações. E nós seguimos acompanhando esse terceiro Portas Abertas aqui no Campus 2 da Universidade Fevalho. Eu sou Jonas Soares, para a TV.